O Bitcoin está cada vez mais próximo de atingir a marca histórica de 20 mil dólares. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise histórica do Bitcoin para a gente ver o que pode acontecer com o preço aqui agora no médio e curto prazo. E se você está chegando no canal pela primeira vez, não se esqueça de apoiar, é super simples, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma novidade sobre o preço do Bitcoin. E a gente vai olhar juntos também esse gráfico de evolução parabólica do preço do Bitcoin, vou mostrar o que pode acontecer com o preço no médio e longo prazo. E a gente vai olhar também aqui um ponto crítico, ponto X, que você tem que ficar muito atento. Então você não pode perder esse vídeo, tem muita informação interessante, fique ligado aí. Esse aqui com certeza vai ser um dos vídeos mais importantes do canal, vou tirar um pouquinho do zoom aqui no mercado e fazer uma análise histórica do preço do Bitcoin para a gente entender o que aconteceu com o passado com o preço e poder estimar o que pode acontecer com o futuro. Isso aqui é muito importante, até para você não cair em armadilhas se você está entrando aqui no mercado pela primeira vez, tá bom? Então isso aqui aconteceu lá em 2017, final de 2017. Vários amigos meus entraram, inclusive, comprando Bitcoin lá no topo histórico, praticamente quando o Bitcoin atingiu essa faixa aqui dos 19.667. Várias pessoas comprando Bitcoin nesse topo aqui, tá? Então com isso várias pessoas ficaram muito frustradas com o mercado, tá? Bem, Bitcoin não dá certo, enfim. Mas na verdade você tem que entender como o mercado funciona, isso aqui é muito importante. Então vamos olhar aqui o que aconteceu desde o último bull run aqui com o Bitcoin, né? Lá em 2017, a gente teve então um preço, praticamente passou aqui, né? Subiu para 19.667 dólares aqui, né? O Bitcoin atingiu essa faixa aqui no final de 2017 e simplesmente a partir daqui o Bitcoin caiu aqui, né? Praticamente atingiu um nível mais baixo aqui da história, aqui nos 3.122 dólares, né? Depois desse topo aqui. Depois ele não conseguiu superar aqui essa faixa dos 3.880 dólares. Até agora aqui em novembro de 2020, né? Onde a gente está agora aqui. O Bitcoin superou aqui então esse topo histórico aqui também dos 3.880. Ele superou aqui agora no semanal, né? Obviamente no mensal a gente tem que ver o que aconteceu. Se o Bitcoin vai conseguir superar no mensal esse topo aqui, né? Dos 3.880, seria muito importante isso acontecer. Mas o mais importante de poder ver aqui é que o Bitcoin está de novo fazendo aqui, ó. O que ele costuma fazer bastante que é fazer uma subida do preço aqui de forma parabólica, né? Quando você fez uma parábola aqui, está fazendo uma parábola aqui agora, né? Nesse exato momento. Está fazendo, deixa eu olhar aqui, desde o corona aqui também, está fazendo, querendo ou não, uma parábola também, né? E isso aqui é muito importante entender. E foi exatamente o que aconteceu aqui em 2017, né? Em 2017 o Bitcoin fez exatamente isso, né? Ele fez uma parábola aqui. Então, o que é importante a gente entender aqui, né? Que isso, o Bitcoin, ele se comporta dessa maneira e é importante você saber o momento de entrar. Esse que é o ponto desse vídeo aqui, tá? Para algumas pessoas não serem pegas de surpresa. Então, vamos olhar aqui esse gráfico do Bitcoin aqui para poder ver. Eu fiz uma análise aqui dessa evolução parabólica do preço do Bitcoin, tá? Basicamente isso aqui eu tirei dessa ideia aqui, né? A curva parabólica aqui, né? De step-like formation aqui, de formação de passos aqui do preço parabólico. Para a gente poder ver o que pode acontecer. Então, basicamente, o preço parabólico se comporta da seguinte maneira. Ele tem várias bases aqui. Bases 1, 2, 3, 4. E depois aqui da base 3, geralmente o preço, ele pode dobrar praticamente o preço aqui, né? Como esse estudo mostra. E depois ele sofre uma forte correção. E conforme eu vou mostrar aqui no gráfico do Bitcoin, essa correção, geralmente a gente consegue voltar aqui para essa base 3, tá? Então, provavelmente o Bitcoin vai, aqui agora, nesse momento, o Bitcoin vai conseguir ter uma evolução do preço ainda maior, tá? Essa é a minha previsão. Mas, em algum momento ele vai voltar para esse ponto aqui X, tá? Que é o ponto de US$3.880, que inclusive, se a gente olhar aqui no gráfico, seria essa faixa aqui, esse topo aqui que o Bitcoin atingiu lá em junho de 2019, tá? Eu vou mostrar aqui como isso aqui funciona. Então, vamos olhar aqui no gráfico, então, parabólico do Bitcoin para a gente poder entender, né? Vamos repetir aqui. O Bitcoin fez algumas parábolas aqui ao longo do tempo, tá? Então, aqui, essa aqui foi de 2017. Essa aqui aconteceu em fevereiro, começando em fevereiro de 2019. O Bitcoin fez essa parábola aqui também. E agora, aqui, ele está fazendo essa última parábola, né? De curto prazo aqui, a gente está analisando. Então, vamos olhar o que aconteceu aqui, por exemplo. Em 2017, a gente teve, aconteceu exatamente isso aqui, ó. A gente teve, o preço começou a evoluir aqui a partir, né? De janeiro de 2017. Então, o 2017 inteiro começou a subir aqui, né? O Bitcoin. Ele fez uma base, então. O preço fez uma base aqui, né? Então, vou botar aqui, marcar as bases para a gente poder ficar, não perder. Então, a gente teve uma base aqui, certo? Depois, a gente teve uma outra base aqui. Terceira base aqui. Aqui, no caso, a gente fez o ponto, né? Que é o ponto do estudo que a gente mostra aqui, né? Depois, o Bitcoin fez uma quarta aqui, uma quarta última base aqui, né? E o preço continua subindo até os 19.667 dólares aqui, né? E, se a gente olhar aqui agora, para a gente poder entender aqui, o preço do Bitcoin, depois, ele voltou, né? A gente fez uma correção, uma retração, até aqui esse ponto 3, né? Até o ponto 3 aqui da curva, né? Então, vamos olhar aqui, fazer uma linha horizontal. Aqui, essa base 3, mais ou menos aqui, o Bitcoin, ele retornou para essa região aqui, ó. A gente pode ver o gráfico aqui, né? Então, o que é importante a gente entender aqui? O Bitcoin sempre vai fazer uma retração, quando tem um preço parabólico, o Bitcoin vai fazer uma retração em algum momento. Aqui, a gente pode ver também, aqui, ó. Em 2019, o Bitcoin fez exatamente isso. Ele tem um TV aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Na quarta, aqui, ele voltou, pelo menos, para a base 3 aqui, nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, a base 3. Então, aqui também a gente tem a questão do Corona, né? Que foi uma, uma, um... A gente chama aqui, né? Um trade aqui de Black Swan, né? Uma coisa não prevista, então a gente tem a questão do Corona. Mas, o mercado se comporta, geralmente, dessa maneira aqui, tá? Então, o que pode acontecer aqui agora? Agora aqui no curto e médio prazo com o Bitcoin. O Bitcoin, de novo, está fazendo aqui uma evolução do preço parabólica, tá? Então, o que eu estou estimando que vai acontecer aqui? A gente já fez uma base, a gente fez as diferentes bases aqui de novo. A gente teve uma base aqui, base 1. A gente teve uma base 2 aqui, 3, que formou aqui o ponto X, que eu vou comentar de novo daqui a pouquinho. E agora a gente está aqui na base 4, tá? Fechando a base 4. Então, o Bitcoin agora aqui, de acordo com esse estudo aqui, se a gente olhar aqui, o preço pode, a partir do preço dessa ponto X, ele pode, então, dobrar, pelo menos, de valor, tá? Se a gente olhar aqui em 2000 e... Se a gente voltar lá em 2017, na verdade, o preço do Bitcoin mais que dobrou, né? Então, ele mais que dobrou, ele passou lá, praticamente... Ele foi pra... Aqui, se a gente olhar aqui, desde o ponto X, essa região aqui, o Bitcoin passou aqui dos 7.700 dólares, mais ou menos, e ele foi lá pros 19.600 dólares, né? Então, praticamente, aqui mais que dobrou. Fez 250%, pelo menos, aqui, de evolução, né? Se a gente olhar aqui agora, do ponto X, se o Bitcoin dobrar a partir desse ponto aqui, o Bitcoin pode atingir a região lá dos 26.000 dólares, tá? De acordo com esse estudo. Então, isso aqui é possível de o Bitcoin fazer, tá? Atingir os 26.000 dólares. Contudo, a gente tem aqui várias resistências aqui, que a gente tem que superar aqui ainda, né? Essa região aqui dos 16.300, região 17.200, e também superar o topo histórico de 19.667. Então, tem várias resistências ao Bitcoin passar, mas eu acredito que o Bitcoin, apesar de ter... Provavelmente, vai ter algumas correções aqui agora, no curto prazo, ele vai conseguir ainda, na minha opinião aqui, passar essa... Superar essa... Manter aqui a... Seguir a parábola e fechar aqui, pelo menos passar aqui na região dos 19.600, tá? Isso aqui, possivelmente, pode acontecer. Mas, conforme a gente viu aqui, então, se o Bitcoin, ele... Ele atingir... Passar o topo histórico, ou então subir mais aqui, em algum momento aqui, a gente vai ver o Bitcoin atingindo essa região aqui do ponto X, tá? De acordo com o estudo. Então, essa região aqui, o nível que eu marquei aqui é o nível de 13.880 dólares, para a gente ficar muito atento. Por que esse nível? Porque é o nível que o Bitcoin... Se a gente olhar aqui no gráfico aqui, de voltar lá para junho de 2019, foi esse topo histórico aqui do Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin atingiu essa região dos 13.880 dólares aqui. Então, para mim, aqui seria um nível bem interessante de deixar algumas ordens de compra aqui para o Bitcoin, tá? Se você quiser preparar algumas lojas de compras para poder acumular Bitcoin, aqui esse nível de 13.880 dólares é um nível bem interessante, porque é o ponto X aqui dessa parábola, tá? Então, para mim é isso. O Bitcoin, com certeza, que ele pode, então, passar aqui os 20 mil dólares, tá? Isso aqui pode acontecer. A minha previsão, conforme mostrei no vídeo do canal, eu fiz uma análise desse gráfico aqui, ó. Eu mostrei aqui, fiz uma análise desse gráfico aqui histórico do preço. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo aqui, aqui em cima, onde eu mostrei que o Bitcoin pode facilmente atingir os 100 mil dólares, tá? De acordo com esse gráfico aqui, porque ele fez várias vezes aqui, essa evolução do preço foi muito parecida. Desde lá de 2011, né? O Bitcoin fez, fazendo essa triangulação aqui, então, sempre subindo aqui com valores astronômicos, né? 5 mil por cento, 3 mil por cento. Então, para o Bitcoin aqui atingir, por exemplo, mil por cento, não vai ser difícil, né? Então, eu mostrei isso aqui nesse vídeo, tá? Bom, voltando aqui, então, para mim, o que pode acontecer? Exatamente isso aqui. O Bitcoin, então, ele pode sofrer uma correção aqui agora, tá? É uma correção de curto prazo, é isso que eu estou estimando que vai acontecer aqui. O Bitcoin sofreu uma correção de curto prazo, mas depois ele voltar a subir aqui até ele conseguir fechar, conseguir cair fora dessa parábola aqui. Quando ele cair fora da parábola, com certeza, esse ponto X aqui, essa região aqui do ponto X, ela vai ser bem importante, com certeza vai ser um suporte muito forte para o Bitcoin. Se a gente olhar aqui também, no gráfico aqui, né? A gente pode ver que essa é... O Bitcoin sempre tem uma forte suporte nessa região aqui, esse ponto X aqui, um forte suporte aqui também. E se a gente olhar aqui em 2017 também, o Bitcoin fez exatamente isso aqui, o ponto X teve aqui uma... Cadê o ponto aqui? Esse ponto X aqui, o Bitcoin teve uma forte suporte nessa região aqui, então, quem conseguiu realmente comprar nessa faixa aqui dos 3.800 dólares, mais ou menos, 3.100 dólares aqui, melhor ainda, né? Com certeza fez uma boa compra. Então, isso que eu queria mostrar em relação ao preço parabólico do Bitcoin, com certeza é muito importante, as pessoas têm que entender como o preço do Bitcoin funciona. A minha recomendação, se você não está no mercado aqui agora, eu recomendaria esperar um pouquinho mais, tá? Porque a gente pode realmente ver o preço do Bitcoin, pode corrigir um pouco mais agora aqui no curto prazo, e obviamente que se você comprar acima aqui desse ponto X aqui no meu estudo, com certeza você sofre o risco, se você segurar no longo prazo, você te perder aqui, né? Pelo menos, você poderia comprar o Bitcoin mais barato, tá? Então, esse é o ponto que eu queria colocar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que você tenha gostado, deixe o seu like aí, ative as notificações, se inscreva no canal, que é muito importante para você não perder nenhum vídeo, e eu vejo você muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho